Música E a terça semana, a estrutura 60 do Serviço Nacional de Inteligência, antes de liderar o Domingos da Câmara, Amico, entrega o serviço da estrutura FON Serviço Nacional de Inteligência, antes de liderar o Serviço Longuinos Monteiro, antes de nomear o primeiro-ministro, Cairala Sanano Guzmão. A primeira nomeação do governo Longuinos Monteiro criticou o público, antes de Longuinos Monteiro, que o processo judicial desconfie a arma branca e a residência. A primeira preocupação será Longuinos Monteiro, que é a parte da integridade pessoal, mas também do serviço profissional. O primeiro-ministro, Cairala Sanano Guzmão, número 1, barra GPMI, barra Setembro, tinha em Rua Ruanulo Recintolu, nomeia ex-comandante-geral Penitelli Longuinos Monteiro, bar diretor-geral Serviço Nacional de Inteligência, no EGES de Araújo Muniz, no dar diretor-geral Ajunto. Ter número 1, o seu artigo da CIE, decreto-lei número 12, barra Rihunrua CIE, primeiro-ministro, obrigatoriamente, ralo comunicação, no consulta ao presidente da República, antes nomeia em Maruma, bar diretor-geral Serviço Nacional de Inteligência. Bem-vindo a Semenes, Agostinho da Costa, Jemen. Amém. Semenes, Agostinho da Costa, Jemen. Semenes, Agostinho da Costa, Jemen.